Eu sou fora da casinha estourado, me tranca no banheiro. Eu juro que eu meto minha teta no ralo, eu encho o box d'água e me mato afogado. Meu Deus! Fora da casinha. Ai, eu muito espanhada. Essa Bia é muito fora da casinha, né? Ah, Luizão, mano! Peito durinho, né? Ah, mano. Mano, a Bia tava aqui em casa do nada, ela virou pra mim. Luiz, pega nos meus peitos. Ele levantou a blusa assim, um pouquinho. E ficou com a mão pra eu segurar. O que é isso? Vamos dar aqui. Não, mas é que, tipo assim, é que a tetinha hormonal é diferente. A tetinha hormonal é diferente, ela parece um cimento. Tão duro, parece que eu tô com... Parece que eu tô com... Parece que Deus injetou, como é que é o nome do negócio? Que faz pavimento de rua. Mano, eu gosto muito. Tem um segredo que ninguém sabe sobre o RPG. Que a Bia, ela gasta toda a munição dela 30 segundos antes de começar o episódio. A gente tá preparando, a gente tá todo mundo senta, bota o microfone e tal. Começa a ajeitar as paradas da produção. A Bia fala os absurdos mais... Ediondos. Ediondos. Eu alabra, Bia. 10 segundos antes do episódio. Os absurdos mais execráveis que você consegue pensar. A Bia tava falando. Mano, eu ofendo 47 minorias. Ou, é obrigado a ter 6 pessoas. A gente tá procurando uma pessoa a mais. Cadê o Hakann? Ah... O Hakann tá esperando pra comprar uma moto.